Se para aqui, para o Sistema Evo. Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no programa Clip Show, entrando no ar pela sua TV Excel, seu canal 2 daqui de Sertãozinho. E você vai curtir tudo de legal, tudo de bacana, os melhores videoclipes que rolam no mundo da música. Você vai curtir aqui no programa Clip Show da TV Excel, seu canal 2 daqui de Sertãozinho. E junto comigo, para apresentar esse programa bacana para você, tem a minha querida Glaucia Gimenez. Olá Glaucia! Olá Rodrigo Sertãozinho, tudo que é diferente, tudo que é diversificado. Vamos abalar Sertãozinho com vocês, Clip Show! É isso aí pessoal, e você pode participar aqui, dar a sua sugestão, pedir sua música, seu videoclipe aqui no programa Clip Show. Entra em contato com a gente, manda um e-mail, recadinho, clipshow.com.br, está aparecendo aí. Você manda seu pedido, manda sua longa para a galera, está aqui de mandar um alô para a galera. Manda um e-mail para esse clipe aqui, vai para a minha namorada, para o meu primo, meus amigos, enfim, fica à vontade, porque o programa é nosso. Se você quiser também se inscrever para você que está solteiro e pedir o namorado, é mentira, é pegadinha. É para pedir sua música, aquela que você mais curte, aquela que você mais adora, a gente passa tudo aqui no Clip Show. E para começar o Clip Show em grande estilo, vamos de cara curtir o que gosta? É isso daí galera de casão, curtir trio bravana. Mãe, estou na balada, curte aí. Vixe, hoje eu nem quero ver, essa história eu conheço. Sei o que vai acontecer, uma, a duas, todo mundo já tá bem. E depois de três, ninguém é de ninguém. Oh mãe, estou na balada. Não se preocupe que eu estou sendo bem, cuidado pela mulherada. Oh mãe, relaxa aí. Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Vixe, hoje eu nem quero ver, essa história eu conheço, sei o que vai acontecer. Uma, duas, todo mundo já tá bem. E depois de três, ninguém é de ninguém. Oh mãe, estou na balada. Não se preocupe que eu estou sendo bem, cuidado pela mulherada. Oh mãe, relaxa aí. Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Não se preocupe que eu estou sendo bem, não se preocupe que eu estou sendo bem, cuidado pela mulherada. Oh mãe, relaxa aí. Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Oh mãe, estou na balada. Não se preocupe que eu estou sendo bem, cuidado pela mulherada. Oh mãe, relaxa aí. Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Oh mãe, estou na balada. Valeu! Tá aí, acabando de curtir, trio Bravana, mãe, estou na balada. Você que é baladeira de plantão, tem certeza que curtiu. E agora, Rodrigo Totti, qual que é a próxima música? E para a gente não perder tempo, vamos direto curtir mais um clube super bacana aqui, porque aqui vai rolar de tudo, todos os estilos. E agora a gente vai para o sertanejo. Vamos curtir agora? O Munhoz e Mariana, eu vou pegar você e... Eu vou pegar você e... Tain, 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 ô da tapinha na bundinha. Você passa por mim, fingir que não me vê E eu fico aqui sonhando, apaixonado por você Que não olha pra mim, que nunca me dá bola Tô me acabando todo enquanto você rebola Só anda perfumada, blusinha coladinha Marquinha de biquíni e sainha bem curtinha E eu alucinado, louquinho de tesão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você e tãi, 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 tãi E eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tãi, 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 tãi Vou dar tapinha na bundinha Eu vou pegar você e tãi, 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 tãi E eu vou morder você todinha E eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer E eu vou pegar você e tan, 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 tan E eu vou morder você todinha E eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha E eu vou pegar assim, ó Tan, 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 tan E eu vou morder vocês todinha E eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha E eu vou pegar você e tan, tan, tan E eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha Show de bola esse clipe do Munhoz e Mariano Tá bombando, tá arrebentando por todo o Brasil E de bate e pronto a gente continua no sertanejo Com mais um clipe aí O que a gente vai curtir agora, Góls? Agora vamos ver João Bosque e Vinícius Quero colo, colo Saio de casa, foi pra farra pra não pensar em mim Tá se enganando o coração Dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim, se quer saber Um dia vai se arrepender E nos meus braços vai querer viver E pra cantar com a gente Os nossos amigos aviões do forró Jumas que Vinícius Saio de casa, foi pra farra pra não pensar em mim Em mim Tá se enrolando com esse papo De que não tá afim Afim Tá enganando o coração Dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim, se quer saber Um dia vai se arrepender E nos meus braços vai querer viver E nos meus braços vai querer viver Tá querendo, qual, qual Tá querendo boca a boca Tá querendo xameguir Nem que eu vou te deixar louca Tá querendo, qual, qual Tá querendo boca a boca Tá querendo xameguir Nem que eu vou te deixar louca Tá querendo, qual, qual Tá querendo boca a boca Tá querendo xameguir Nem que eu vou te deixar louca Tá querendo, qual, qual Tá querendo boca a boca Tá querendo, seu amiguinho Vem que eu vou te deixar louco Arrocha, querendo, pólo, pólo Vem, seu amiguinho Vem que eu vou... Arrocha Tá querendo, pólo, pólo Tá querendo boca a boca Tá querendo, seu amiguinho Vem que eu vou te deixar louco Valeu, Xande, valeu, amigos Vamos, Jampas, que me iniciou! Show! Esse é o Clipe Show Programa de estreia todo o vapor E com certeza vai melhorar cada dia Mais pra você Curtiu, João Bosco e Vinícius? Curtiu? E você vai curtir muito mais o que vem agora O que vem, Gal? Agora você não pode perder as divas Elas arrasam, são lindas e maravilhosas E estão no mundo pop Elas são polêmicas Estou te falando de quem? Você sabe de quem estou falando, Rodrigo? Quem é, quem é? Britney Spears e Rihanna Curte aí essas moças polêmicas Ladies and gentlemen, Rihanna Na-na-na, com-영 Na-na-na, com-영 Come on, com-영 Na-na-na, com-영 Na-na-na, com-영 Tchau. 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 Tchau.